A equipe não pega nada. Peguei um peixe aqui que eu não sei o que que é. Olha a vara, vai deitá-lo. Olha, olha, o que aqui eu não sei. Um cansado pra ver. Não faz. Olha a vara bebendo água. Quer dizer, um rebocador pra me atrapalhar. Tá bom. Agora, como é que tem de água? Ó, 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 ó. Não sei que peixe é esse. É assim, ó. Família não se pega nada. Olha aí, ó, 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 ó. É assim que a família não se pega nada. É um sargo de dente. Amiga não se pega nada, é um sargo de dente. Amiga não se pega nada, é um sargo de dente. Amiga não se pega nada. Não se pega nada. Amiga não se pega nada. Obrigado. 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 Mas o Saga é grandinho o tamanho do bichão aí, ó. A gente dá um quilo. Que pouco. Família pega nada. Dia sete do três de dois mil e vinte e um. É mais um. Mais um pra família pega nada aí, ó. Vem que vem, bicho. Vem que vem. Vem, bebe água aí, vai. Bebe água, vá lá. Vai bebendo água, vai bebendo água. E aí lá vem a corvina. Olha ela aí, ó. Porra. Faz que cai. O que é, minha camarada? O que é? Tamo aí pra amiga pega nada. Tamo de corvina. Tchau. Tchau. E aí Cauta-liz. Cauta-liz. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?